Olá, a ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira, divulga daqui a pouco em Brasília o quinto monitoramento do plantio de soja na Amazônia. O resultado faz parte do Pacto da Moratória da Soja, um programa de desmatamento zero para o cultivo do grão na Amazônia. A repórter Patrícia Scarpin tem as informações ao vivo. Patrícia. Malu, no ano passado o balanço apontou que a área de soja plantada em terras de novos desmatamentos na Amazônia havia saltado de pouco mais de 6 mil hectares para 11.600 hectares. Mesmo com o aumento da área desmatada, o mapeamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontou que no ano passado o plantio de soja já tinha deixado de ser uma das principais causas de desmatamento na Amazônia. No balanço que vai ser apresentado logo mais aqui em Brasília, a expectativa é para saber qual é essa nova área de desmatamento. Malu. Obrigada, Patrícia. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo o resultado do quinto monitoramento do plantio de soja na Amazônia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.